Até parece loucura, não sei explicar É a verdade mais pura, eu não consigo amar Meu bem, me desculpe, não quis te ferir Mas dizer a verdade é melhor que mentir Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Às vezes você esquece o que eu finjo esquecer Mas pra mim é difícil, não consigo entender Entre outras pessoas é tão natural Porque será que comigo não pode ser igual Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Não fui eu Não fui eu, não foi você quem escolheu Viver neste mundo tão frio Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Insensível, insensível você diz Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Fazer você feliz As vezes você esquece O que eu finjo esquecer